Ah, e nos conte o filme que acabou de estrear dia 18 de maio, foi isso, se não me engano? Eu acho que foi. Essa data? É, estreou, ainda está no cinema, mas já está no fim da carreira de sala de cinema. Estamos indo para a 13ª semana, acho, 12ª. Agora vamos ficar em, provavelmente só em São Paulo, por um tempo. Tem uma outra cidade ainda, a gente está namorando. Mas é isso, lançamos um filme. É um Stoner Movie. É um Stoner Movie, o Mestre da Fumaça, um filme independente. Rodado na Raça, todos os fios de cabelo branco que eu tenho são provenientes desse filme. Por que será, imagina? É muito difícil fazer cinema no Brasil. Ainda mais cinema independente e esse perfil de filme de cinema independente, que não é um filme... Eu costumo usar esse exemplo, vou me repetir aqui, mas eu costumo usar em outros ambientes. Quem faz filme independente e coloca um casal em crise, é tranquilo, você roda com pouco dinheiro. Você tem que arrumar os atores, não é tão simples assim. Mas arrumar uma locação, o casal está em crise, anda com eles, acompanha. A gente fez um filme de luta com 20 personagens, sem considerar os dublês, que também são personagens, cenas de ação. Fazer um filme desse independente é muito difícil. Eu tenho muito orgulho de ter terminado, ele está no mundo agora, ainda tem muito chão. Ainda mais ter também um chinês, o Tony Lee é meu agenciado. É, o Tony Lee. Conheço, teve vários agenciados lá no filme também. Ah, que legal, que legal. Foi bem, o Tony Lee é ótimo. O Tony Lee é ótimo. E como foi trabalhar, explicar em chinês para ele tudo o que fala? Fala o que fala realmente do filme. É sobre o que o filme? Ele é um filme de Kung Fu. Não sei se quem está assistindo o seu podcast tem repertório de filme de Kung Fu. As pessoas, em geral, conhecem ali o Bruce Lee, mas muitas pessoas nunca acabam vendo um filme do Bruce Lee. E o Bruce Lee é uma ponta do iceberg. A cinematografia de Kung Fu é uma cinematografia enorme. Teve um período áureo ali nos anos 60, 70, em que se produziram 300 longas por ano, mais ou menos isso. Então foram muitos filmes lançados nesse período e a gente se inspirou nesses filmes. Então ele segue o rito comum de um filme de Kung Fu. Tem a jornada do herói do ponto de vista chinês, um storytelling chinês, que é baseado na ópera chinesa. No nosso caso, a gente se inspirou num filme de 1978, que se chamava O Mestre Invencível. No Brasil é chamado de O Mestre Invencível. Lá fora ele é chamado de Drunken Master, que é o Mestre Bêbado. É um filme que fez o Jack Chan despontar. Foi ali que o Jack Chan apareceu, de fato. Ele estava no auge da forma física. E a gente assistiu esse filme. No caso, o Augusto teve a ideia, meu sócio. Falei, se a gente fizesse O Mestre Maconheiro? Falei, opa, não é uma ideia. E eu já tinha um repertório cinema independente. Falei, acho que é possível a gente fazer com pouco dinheiro. Por que vocês chegaram nessa ideia? Vocês tinham fumado um bag? Chegou de um jeito para poder tirar uma ideia? Não foi tão difícil assim. Não foi tão difícil. Na verdade, como não tiveram essa ideia antes. Era até meio óbvio. A dificuldade não é ter ideia, na minha visão. Acho que as ideias vêm. É difícil você fazer ele virar uma realidade.